Financiamento ProCultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Vim em busca de mais causos, para ressaltar a importância desses personagens na vida de tanta gente, mas, principalmente, na música da nossa terra. Professores, mestres, que indiretamente também me ajudaram muito ao estudo do instrumento, a criatividade deles, a forma de encarar a música. 25 anos atrás, eu me lembro de estar chegando em Esmeralda, para participar junto com o Chiruzinho e o Yamandu Costa do Primeiro Canto a Zé Mendes. Foi uma série de shows em homenagem a esse grande ícone da música e do cinema gaúcho e brasileiro. O Chiruzinho teve também participação para que eu me aprofundasse no repertório de José Mendes, quando ele me convidou para co-produzir um CD em homenagem ao José Mendes, que acabou não saindo. Mas ele me enviou praticamente toda a discografia do José Mendes para que eu ajudasse ele a escolher então as músicas que seriam usadas. Bom, estamos aqui então no Memorial José Mendes, Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Rio Grande do Sul, aprovado na Assembleia do Estado. Foi premiado pelo SEBRAE como projeto turístico do Rio Grande do Sul. E vamos contar algumas histórias de José Mendes, assim, talvez desconhecida, porque todo mundo sabe que ele nos anos 70 foi o artista de maior evidência com a música para Pedro. Foi destaque da escola de samba com Martinho da Vila, para Pedro vendeu 600 mil cópias no seu lançamento, depois um milhão de discos. Filme para Pedro, o primeiro filme coloído no estado do Rio Grande do Sul, financiado nas leis de incentivo daquela época. Enfim, essas histórias todos nós conhecemos, mas eu vou contar algumas histórias da vida do José Mendes. Até porque que o Memorial é aqui no interior da cidade, 10 km da sede do município, que nós temos umas curiosidades aqui que o pessoal não conhece, porque aqui o José Mendes morou mais de 50% da sua vida. Teve aqui seus pais adotivos, irmão de criação, pessoas que conviveram com ele, que ainda residem aqui nessa vila. Eu tenho meu pai, que é resíduo aqui, 500 metros, seu Darcy, irmão de criação, seu José. Então, por que que o Memorial foi construído no interior e não na sede do município? Porque foi aqui que o José Mendes morou, residiu com seus pais adotivos. O local é aquela casa lá, não é a mesma casa, mas o local é o mesmo. Onde o José Mendes residiu com seu avô, seu pai de criação, seu Amâncio. Ali aconteceu um fato que ele inspirou a letra da música As Coisas do Meu Rincão. O avô, o pai adotivo dele não deixava ele tocar viola em casa. E um dia eles foram caçar tatu, viraram a noite caçando tatu. E quando chegaram de madrugada, o velho estava esperando ele brabo. E ele não era artista, não era famoso, ele só tocava violão aqui. E aí o José Mendes chegou de madrugada e o velho, brabo com ele. Mas vocês vêm de ir trabalhar, ficam caçando tatu, gurizada, sem vergonha. E aí o José Mendes respondeu, olha o avô Mancio. Um dia eu vou escrever uma música falando dessa caçada de tatu e o senhor ainda vai escutar essa música no rádio. A inspiração dele está toda aqui, as músicas dele são, digamos assim, todas meio autobiográficas. E até tem aquelas com fundo meio melancólico, meio triste, porque ele teve uma vida muito sofrida. Muitas histórias, por exemplo, ele quando veio de vacaria, depois ele saiu do quartel e ele cantava. Não era famoso, mas todo mundo queria conhecer o filho do Negrinho Mendes, da dona Noemi. O Gaúcho Ceresteiro não era famoso, mas ele não tinha roupa, ele tinha uma camisa e mais uma só na sua sacola. E ele chegou em casa, foi visitar a dona Noemi, que era a mãe dele, e trocou de roupa. E aí ele foi conversar com a mãe dele em roda de um forno de barro. E uma galinha que tinha um ninho atrás saiu batendo as asas, encheu a camisa dele de cinza. E ele chorava e abraçava a mãe dele e dizia, minha mãe, um dia eu vou ser famoso. Um dia eu vou poder comprar roupas, um dia eu vou comprar uma casa e vou levar a senhora para morar comigo. Então a origem do Zé Mendes passa por essa trajetória de dificuldade, mas ele mesmo dizia que ele nunca se aborreceu com as dificuldades e nunca se envadeceu com sucesso. Faz essa força de vontade de querer ser artista, dizer para a mãe dele, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou fazer isso. Tem muitos episódios de pessoas que meio que desincentivaram ele. Eu, por exemplo, recentemente, não faz dois meses, faleceu o Irineon Nery da Luz, a pessoa que emprestou dinheiro para ele. E esse dinheiro só dava para ir a São Paulo, não dava nem para voltar. E ele morava em Vacaria, na rua Brudemburgo, no bairro Santa Terezinha, ali quando a dona Tereza, a esposa do Camilo, que era fotógrafo, que ele chorava e dizia para ela, olha dona, a senhora não tenha pressa que quando eu volto, quando é que eu vou voltar de São Paulo, porque não sei onde é que é São Paulo, não conheço ninguém. Só me disseram que é lá que se grava disco e o dinheiro que eu tenho só dá para ir. Mas eu só sei que eu só vou voltar de lá quando tiver um disco gravado. E lá ele dormiu na rodoviária, passou comendo pão com banana e depois conheceu o Pedro Bento da Estrada, Osilo, Osalo, esses artistas, Tunico, Tinoco e começou a cantar nos circos e cantar nos rádios e foi na gravadora e gravou o disco. O Gaúcho Cerecero, que não foi muito sucesso, mas voltou com o disco. Me faz relembrar assim da expansão que teve os arranjos musicais desde o primeiro LP que ele gravou, né? A evolução que teve tanto de arranjadores quanto de instrumentos que não eram tão utilizados na música gaúcha, né? Nessa pesquisa eu tive uma curiosidade, no disco Passeando de Pago em Pago, o nome do José Mendes era Gaúcho Cerecero. Eu comecei a fazer uma pesquisa do nome dos compositores e do segundo disco em diante os compositores eram todos mais conhecidos. E no primeiro disco pessoas muito desconhecidas, que não eram artistas, compositores do Rio Grande do Sul. E o que é que eu constatei naquele disco? Ele foi para São Paulo, ele fez parceria com vários apresentadores de rádios, com vários artistas, músicos de São Paulo, com qual objetivo? Se eu coloco aqui uma pessoa de São Paulo como compositor, ele vai rodar minha música junto, então... Mas só que o disco Passeando de Pago em Pago, se você assistir tecnicamente, é um disco muito simples, assim, como dizer... Agora faltou até a palavra, um disco meio primitivo, não negativo, mas uma palavra inexperiente. Ele saiu daqui de Vacaria, foi para a gravadora com 12 músicas e gravou lá e... E, vamos dizer, ele propriamente deve não ter gostado daquele trabalho. Aí você pega o Isto e a Integração, que é o último disco que ele produziu, e outras composições ali, na sequência, tem viola, no outro tem o bandoneon do Tchaloi, no outro tem violino, teclados... Então, a evolução do primeiro disco para os últimos, dá para constatar, inclusive, que realmente chegou a gravar um compacto com orquestras. Então, uma música diferente, o progresso musical dele é muito grande, acho que isso... E todo mundo, de todas as profissões, todo mundo começa pequeno e vai crescendo, então... Ele chegou, como ele saiu aqui do Regional e passou para o Universal, né? Ele tinha, isto é, integração, falar de todos os estados, as composições, os ritmos, essas coisas... Ele tinha um projeto de fazer uma carreira nacional, como se diz, né? Deixou um legado que, como diz, 47 anos depois da sua morte, o Memorial aqui recebe pessoas de vários países. que visitam o Memorial, aqui temos lista da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, enfim... Outra coisa que me chama a atenção é que ele atingiu sucesso, inclusive, recebeu direitos autorais vindo do exterior, né, Cruja? Ele tinha, parece que também, um disco para ser gravado lá... Como é que foi essa história do disco, porque ele não quis ir? Como é que é? É, é que, como disse, talvez não dê o tempo de ele fazer vários projetos. Ele estava, ele tinha sido condado por uma gravadora da França para gravar um disco lá. Ele, em 70, ele foi o artista estrangeiro que mais vendeu o disco em Portugal, junto com o Altemar Dutra. Então, ele sabia sucesso, e até hoje, as músicas dele rodam no mundo inteiro. O Tirozinho teve também participação para que eu me aprofundasse no repertório de José Mendes, e ali, naquele momento, percebi a grandiosidade daquele artista, e tudo que ele fez, né, pela música e pela cultura do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, um artista reconhecido internacionalmente. Vou lhes contar de onde é que sou crioulo, Pra quem não sabe qual é a minha biografia, Nasci nos pagos lá de Lágua Vermelha, E fui criado nas terras da vacaria. Sou conhecido por esse Brasil afora, Sendo preciso não tem noite e não tem dia. Sou conhecido por esse Brasil afora, Sendo preciso não tem noite e não tem dia. Financiamento ProCultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.